BAM, 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 BAM BAM, 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 BAM Quero estar contigo para sempre Amo-te com todo o meu coração Todos os momentos contigo são mágicos Penso em ti constantemente Penso em ti constantemente Penso em ti constantemente Penso em ti constantemente A CIDADE NO BRASIL Tu és o meu amor A CIDADE NO BRASIL Tu és o meu amor A CIDADE NO BRASIL Tu és o meu amor A CIDADE NO BRASIL Tu és o meu amor Tu és o meu amor A CIDADE NO BRASIL Tu és o meu amor